Música Olá galera, estamos de volta para falar do nosso futebol pernambucano Falar agora da decepção do fim de semana, né? O Santa Cruz, que estava ali brigando para entrar no G4 do Grupo A da Série C E enfrentou o então vice-líder, a equipe do Baraunas, lá do Rio Grande do Norte E acabou se dando mal o Santa Cruz Fez um jogo terrível, foi irreconhecível, uma noite lastimável para a família Tricolor E foi engolido pelo Baraunas O Baraunas, que venceu por 2x0 com dois gols do Radames O Baraunas podia ter saído do Arruda com um placar ainda mais elástico O Santa Cruz não jogou absolutamente nada E a corda começa a apertar no pescoço do técnico Sandro Barbosa Nem acho que seja o principal culpado, uma vez que o Santa teve dispensas aí Muitas dispensas, desde que conquistou o tricampeonato Mas ainda assim, Sandro não está conseguindo fazer esse time render o esperado O Santa vinha jogando para o gasto dentro de casa Vinha jogando muito mal longe de casa E agora perdeu no Arruda Isso é muito grave, por quê? Porque, primeiro, por se tratar do vice-lanterna Do então vice-lanterna Baraunas Por se tratar do jogo no local onde o Santa tem o seu melhor rendimento O Santa agora vai enfrentar a equipe do Rio Branco Que ainda é o Lanterna Mas conquistou seus primeiros três pontos Então é preciso ligar o alerta, o sinal de alerta Para que não aconteça o que aconteceu na temporada anterior Quando o Santa ficou sempre próximo ali Quarto lugar, quinto e sexto Quarto, terceiro, quinto e sexto E acabou ficando fora do G4 na última rodada Então isso não pode voltar a acontecer É preciso que o time esteja bem E ser solidificado ali Entre os quatro primeiros colocados Para que tenha tranquilidade para evoluir o futebol E não jogar sempre no desespero Por enquanto, o Santa está jogando no desespero E é preciso que o técnico Sandro Barbosa encontre a solução Essa história de estar mantendo o time para dar ritmo Ficou claro que não dá Não está dando certo essa formação O Santa tem que parar, sentar, pensar com seus auxiliares Com sua comissão técnica E encontrar uma saída Para que o Santa venha apresentar um futebol convincente A gente fica por aqui Você fica com a gente no Supersportes E aí E aí E aí Obrigado.